Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu quero falar do Real Engine Fortnite, o Criativo 2.0 que novos dispositivos para criações de músicas vão estar chegando em novembro, tá? Então se você é criador de mapa tem uma novidade bem interessante que já foi anunciada e vai estar chegando mês que vem e aproveitando aqui ainda esse assunto do EFN tem uma parada muito interessante também que vai chegar em novembro que é com relação à indicação de idade dos mapas que é uma parada que na verdade vai entrar no jogo todo, mas principalmente nesses mapas do Criativo que já geram muita polêmica há um bom tempo. Olha só o que o Anzitz falou aqui Em parceria com a Coalizão Internacional de Classificação Etária, a IARC todo o conteúdo jogava no Fortnite, incluindo o conteúdo feito por criadores receberá uma classificação indicativa com reconhecimento internacional a partir do dia 14 de novembro Conforme o ecossistema de jogos do Fortnite evolui e aumenta a vasta biblioteca de jogos e experiências feitas pela Epic Games e por outros criadores o sistema de classificação da IARC dá a pais, mães, responsáveis, guardiões e jogadores acesso a classificações confiáveis e conhecidas que podem ajudar na decisão sobre jogar ou não e como jogar Isso aqui é muito bom, tá ligado? É uma notícia positiva. Entenda como funciona Antes de publicar uma ilha no Fortnite e enviá-la para a moderação da Epic você precisará preencher o questionário de classificação de conteúdo IARC Após finalizar o questionário, sua ilha receberá uma classificação etária da IARC e classificações regionalizadas de autoridades de classificação indicativa afiliadas à IARC, né? Então aqui no caso do Brasil é a classificação indicativa, né? Conhecida desse jeito mesmo. E as autoridades que exercem a classificação indicativa podem alterar uma ou mais classificações após analisarem as experiências que foram publicadas E por que eu estou falando que isso é positivo? Justamente por conta não só das polêmicas dos mapas do criativo que muita gente coloca questão, conteúdo adulto até nas thumbs, tá ligado? Ficam sexualizando algumas coisas ou até mesmo colocam tipo gore, né? Coisas de sangue, violência E a gente sabe que o Fortnite é um jogo que muita criança joga Então esses mapas que muita gente criava não tinham controle total pela Epic, né? Passar lá na thumb e tudo mais A gente sabe que o controle da Epic não era 100% eficaz nesse sentido Por isso que muita gente reclamava E agora com essa novidade chegando de classificação etária Com certeza eu acho que vai ser bem mais eficiente Então se você enxergar o mapa lá Que o tema tipo mostra na capa uma parada de violência, né? Mostra um sangue ou alguma coisa assim A gente sabe que a classificação não vai ser livre para todos os públicos, por exemplo Vai ter essa mudança E eu acho isso bem positivo mesmo, né? Porque é uma parada bem negativa do criativo Talvez com isso também acabe diminuindo esse tipo de conteúdo que a galera vinha fazendo nos mapas Girando um certo até clickbait ali e tudo mais, né? Porque querendo ou não Esse é um tipo de conteúdo que muita gente às vezes acaba se interessando Mas enfim, agora com essa mudança com certeza Eu acho que vai mudar bastante coisa nesse sentido Vamos ver como é que vai ser Quando de fato chegar já na metade do mês que vem E olha só, outra coisa importante que eu separei aqui É sobre o Halloween Já estamos muito perto do evento de Halloween Hoje dia 5 A gente sabe que o Halloween é só o último dia do mês Mas a atualização de Halloween geralmente chega na metade do mês Certo? E o Ian Zitz falou o seguinte Que a versão 26.30 foi adicionada aos servidores de teste de pré-lançamento E isso significa que a Apple continua testando essa versão do jogo Provavelmente a última E ela deve ser lançada na próxima semana Dia 10 de outubro Já trazendo o evento Fortnite Pesadelos 2023 E faz sentido Porque a gente sabe que tem atualização massiva a cada duas semanas Então se não aparecer no dia 10 Vai ser só no dia 24 Acho bem difícil que vai chegar dia 24 Com tudo do Halloween E geralmente como eu falei antes Chega já na metade do mês Talvez esse ano Chegue já o dia 10 Se o evento não começar dia 10 Vai ter vazamento já no dia 10 Tá ligado? O palpite de muita gente É que o evento pode começar somente dia 17 Terça-feira da outra semana ainda Mas na semana que vem Como vai ter atualização Já vai ser vazado tudo Realmente faz sentido isso também Mas enfim O que interessa Dia 10 Próxima terça-feira Vai ter conteúdo de Halloween Sendo vazado Mesmo que não for lançado Nesse dia aí Beleza? E muita gente já tá na expectativa Inclusive tem muita gente Me mandando Skins e tudo mais Que poderão estar chegando E já tá circulando na comunidade Muitas sugestões Que são criadas Por inteligência artificial Tá ligado? Por exemplo Esse pacote aí Das skins aí Do Five Nights at Freddy Foi vazado aí na comunidade Vazado não, né? Foi bastante compartilhado Porque não é um vazamento oficial Isso aqui é apenas uma concept Mas tá muito bem feito Porque foi feito Por inteligência artificial Aí parece realmente Um vazamento do jogo Esse outro também Pacote aí O conjunto Do Snoop Dogg Tem esse outro aí Com temática de Halloween Olha só o pacote do Mario Enfim Se você ver um conjunto Que é muito perfeitinho Aí no Twitter Principalmente que a galera Compartilha Do vídeo Que pode ser Inteligência artificial Agora com essas paradas Crescendo cada vez mais Vai ser muito mais fácil Digamos que ter um vazamento Fake por aí Mas enfim Só alertando vocês Que ainda não teve Nenhum vazamento oficial De skin de Halloween Chegando Encontrados nos arquivos Somente semana que vem Mas tá aí Na ideia de pacote Com certeza será legal Uma coisa que muita gente Pede no Halloween É que games Fazer algum tipo de parceria Com filme Ou jogo De terror Tá ligado? Five Nights at Freddy Poderia ser muito bem Se encaixar nesse tema Alguns outros Personagens famosos Do cinema também O pessoal pede há muito tempo Mas enfim Vamos ver os vazamentos Já na próxima semana aí Mudando agora de assunto Eu quero falar a respeito Desse post publicado No Reddit Que o cara tá meio Que ironizando A opinião da comunidade De uma forma generalizada Olha só Tipo a primeira temporada De cada capítulo A galera sempre fala Ai que capítulo incrível Porque games vai arrasar Aí na segunda temporada Temporada legal Mas também um pouquinho chata A famosa temporada Mais ou menos Terceira temporada O pessoal já acha Que a temporada é um lixo Já tem que trocar de capítulo E a quarta temporada Então nem se fala O pessoal só tá esperando O lançamento de um novo capítulo E já tá comentando Que esse foi o pior capítulo De todos os tempos Tipo assim Claro que isso aqui É um meme De uma forma generalizada também Tipo Muita gente eu sei Que prefere essa temporada Do que a temporada 1 Por exemplo Não é a sua opinião individual Não é a minha Mas vamos concordar Que num modo geral A comunidade funciona Desse jeito No começo Sempre fala que vai ser demais Vai ser incrível Isso e aquilo E depois acaba mudando Um pouco de opinião Pelo menos boa parte E tipo assim Não tô dizendo que isso é culpa Da comunidade Eu tô incluso claro Mas é porque Epic Games nos acostumou Meio mal Isso desde muito antigamente A época que fazia Muita atualização Muita coisa nova E sempre colocava coisa boa Trata coisa boa Tipo a galera Foi se acostumando Daquele jeito Aí quando deixou De ter muita atualização Quando tinha antigamente Aí porque Me deixando de colocar Muitas coisas Que é claro Que uma hora Iria acontecer O pessoal acabou Não gostando muito disso Hoje em dia O pessoal enjoa Um pouco mais rápido Eu também Tá ligado Eu tô incluso Como eu falei Mas é um processo natural Acho que a comunidade Do Fortnite Foi meio que Aprendeu de uma forma Meio fora do padrão Logo no início Que o jogo Tipo realmente Tinha atualização muito maneira Atrás de atualização maneira Tipo Foi acostumando desse jeito Mas enfim Acho que no modo geral Esse meme Tá meio certeiro Na minha opinião Achei legal compartilhar Isso aqui com vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Provavelmente na próxima Terça-feira Dia 10 Vai ter atualização Já com vazamentos Do Halloween Vamos ver se o evento Vai começar na próxima terça Se não começar Já vai ter vazamento De qualquer maneira Já vamos ver O Nekapk Games Tá preparando pro Halloween Aí desse ano pra gente Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Fui